É, você morreu aqui ó É, eu não vi exatamente o que foi o Lobo 5, 4, 3, 2, 1 Que divertido! Vamos jogar? Vai gostar Lange play Dread Da espaço Tem cut passando, ganha esse começo da luta Não dorme não Seguinte, melee não precisa ir no cilário O que vai acontecer? Mele fala que não perde a piada Não precisa ir no cilário O range vai ser o que O que vai acontecer? Mais um, um, dois Limpou o fogo no meio cinto Mas cala o que aconteceu Dread Liga Liga Não ir na cabeça Não ir na cabeça Não irin Vai, espere, espere sua cabeça Vamos jogar Esse jogo Estranho! 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 Região e a pedra! Todo mundo vai, agora. Eu dei pra daqui perto, velho. Eu dei pra daqui perto, velho. Mas aí, para aí, para aí. Perfeito, limpa aqui. Volta pro meio da sala. Não fica pra cima, cara. Milícia consegue limpar ali na esquerda? Sim, a gente vai lá na esquerda agora. A gente tem que atrás, tá? Deixa esse sozinho pros inimigos. Blizzard agora, não se mata. Não fica pra cima. Não fica pra cima. O que você está indo? Ele vai lá no fundo do carro agora. Calma o teu fles. Ajuda aqui. Eu uso o saco de Drax. Eu te purifico! Marca esse spread. Misture em frente Veja as aberrações Veja os passos Não, não está na Drax. Ele vai no verde ali. Ai, pegou. Pegou. 50? Qualquer coisa. Stain Drax, qualquer coisa. Regi no x. Falei, saco de nós. Falei um. Falei no verde, velho. Tchau. Tchau, Tch. Era. Era. Tá muito bom. Vai ter um de res, dois de res. Cread, preste atenção. Vou te purificar. O melee vai ter que limpar a frente. O melee vai ter que limpar. Certo. O melee vai ter que limpar a frente. Aham. Presta atenção ai, Handmail, eu vou teimar. O melee não limpa esse tal onde a gente tá. Vai no verde. O melee vai ter que limpar. Certo, galera. Vou instalar o melee. Vou instalar o melee. Tch depois. Largo o steam buff? Largo... É, o verde. Sim. Vem aqui atrás. Não, não. Não, não. O στα mais. Da o poder de ich rappe. Não, não. É bom. Enfim Não. Mech? Ele morreu. Estou fora do largo. Estvens da lancer. Ele vai limpar aqui na frente. Um inimigo vermelho ali, galera. eu acho que eu tô longe de solteiro é somente é é só que Vamos! Perde essas outras! O que vocês são? Se eu mato igual é a espécie de soma. Tem que pegar o soco e se vier você joga pra trás. É, se mata em cima de alguma coisa. Só vai. Tá bom, tá bom. Só vai. Ah, graças a Deus. Clean the clean. Vivi, velho. Boa, muito boa.